Vamos começar com um novo módulo então, o módulo, módulo, que eu posso chamar de maternity, que eu posso chamar de moda gestante, eu posso chamar de moda mamãe, e eu posso chamar de pregnant something, deixa eu tirar esse plástico, né, primeiramente. Sorry, pessoal do álcool. Uma das regras de modelagem, principalmente da mulagem, de dizer a cintura da pessoa quando ela não está grávida, aqui um pouquinho seria uma cintura de grávida, digamos, e aqui um pouquinho seria a cintura baixa, não é bem ali a linha do quadril, o quadril seria um pouquinho mais embaixo. E uma das regrinhas da modelagem, da mulagem, é estas linhas paralelas com o chão. E a gente pode ver aqui que eu já pré-dispus, pré-coloquei isso aqui, né? É impossível quase, né, deixar estas linhas paralelas ao chão. Se eu subir um pouco aqui, ó, até fica um pouquinho melhor, mas tem que ver se não vai ficar numa batinha, num vestidinho, tem que ver se não vai ficar muito fora, assim, né, vai ficar um pouco estranho, e a pessoa não tem o conforto necessário, porque por uma questão de design, a gente mudou a linha pra ficar mais bonito, mas às vezes o conforto, né, principalmente, né, de um cliente que está numa fase que precisa de tanto conforto, né, como a gente sabe, então tem que tomar cuidado com isso aí. Outra coisa, pessoal, são os volumes dos seios, olha só que interessante. Esses peitichos aqui, né, são duas pontas apontando para frente. E aí, claro, isso aqui é um manequim aqui com medidas industriais, vocês vão saber bem, daí, na hora de medir a cliente de vocês, aonde está o mamilo, que ele é ponto de partida, né, pra fazer recortes, pra fazer um recorte princesa, pra fazer uma mistura aí de modelagens, né, aqui mais fofinho, aqui mais justinho, ou ao contrário. Então, é importante a gente saber onde está o mamilo, né, então aqui eu vou demonstrar como tomar as medidas da gestante, mas, claro, a gestante de vocês vai ter um outro formato de barriga, um outro formato de seio. É importante dizer que aqui, este manequim, pode ver que ela é bem mais magra que eu, ele é um tamanho 8, tá, que no Brasil equivale à medida. E ela está grávida aqui de 8 meses, tipo, primeira gravidez, e até a barriguinha não é tão grande, tão proeminente, né, como uma pessoa que tem um manequim um pouco maior, esteja num nono mês de gravidez. Então, assim, analisem bem o formato do seio, ele é pontudo pra frente, a cliente é assim, provavelmente não, vai ser diferente do manequim, então a gente tem que ter aquele olho de lince, assim, pra interpretar o que eu vou falar pra gravidinha de vocês, né, fazer uma comparação. A gente já filmou uma gravidinha, pediu pra, não queria mais fazer parte do projeto, depois outra eu media, e na hora de provar ela tinha engordado muito, de um mês pro outro, na hora de fazer as provas das roupas, não coube mais, então, assim, tem que ter esse cuidado pra fazer roupa de gestante, né, tem que saber que elas mudam, assim como o nenê cresce, elas mudam também muito rápido. Então, fazer moda sob medida, né, principalmente os básicos, a gente não pode se enrolar muito, né, tem que ser meio pra ontem, assim, já marcar a prova logo, pra fazer os ajustezinhos e tal, porque muda muito rápido. Então, até fazer o básico, fazer uma interpretação pra uma batinha, uma camisa, um vestido de festa, por que não, né, eu tenho uma prima que foi num casamento, ela tava grávida, ela usou um verde musgo, assim, ficou linda, 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 ela era a pessoa mais bonita da festa no casamento, né, então, tudo aqui, eu vou fazer, então, modelagem de saia, bloco básico da frente, bloco básico das costas, manga, é a mesma coisa que o público-alvo feminino, e calça, eu não tenho o manequim com as duas perninhas, então, eu mais ou menos vou fazer o processo de relembrar as medidas por uma causa, lembrando, né, que a técnica de modelagem sob medida do meu livro, né, eu já digo, o nosso livro, né, não é meu, eu, né, por acaso, desenvolvi por uma necessidade dentro da minha escola, que eu não queria usar livros de outros autores, porque alguns alunos gostam, não gostam e tal, eu não podia usar livros das universidades que eu dava aula na época, então, eu fui anotando um métodozinho ali com um pouquinho, né, de uma poxa de detalhes do que eu sabia que funcionava de outros autores junto com as minhas ideias, né, e aí surgiu o método de modelagem sob medida da prof.car, da escola de costura, então, assim, eu não uso tabelas, como é que eu vou fazer uma tabela de roupa para gravidas, assim, ó, indústria é uma coisa, eu tô com a minha cliente, é uma gravidinha só, não é moda industrial, tá, não é em escala, em grande escala, mensurar, né, o que que significa essa palavra mensurar? Então, eu fui na origem da palavra, e olha só o que eu descobri. Que legal pra ver! Então, ó, saber medir é fundamental para fazer uma roupa digestante, uma roupa para qualquer pessoa, saber o processo de tomada de medidas, o que vocês vão usar depois para modelar, para fazer os moldes. Bahia, it's up to you, como dizem aqui nos Estados Unidos, vocês é que vão escolher. Saber medir é a alma da modelagem. Então, eu não uso tabelas, botei bem grande aqui. Quem disse que o 40 tem tanto de cintura? Quem disse que o 38 tem a altura da frente do não sei do quê? Isso é baseado no quê? Tudo bem, várias pesquisas, mas eu, por exemplo, sou 40, 42, eu tenho 27 de altura de quadril, né, como que uma pessoa 40, 42, que tabela que tem isso, 27 de altura de quadril para 40, né, então é outro corpo, não é o corpo de tabela, por isso que a gente não acha roupa legal nas lojas e é por isso, talvez, que eu tenha ido para esse ano da modelagem, né, porque eu sou tronco curto, cintura comprida, perna curta, arrolicinha, né, então fica difícil de encontrar uma roupa, né, nós não somos todas iguais. E era isso, pessoal, então espero que vocês curtam esse módulo maternity, vai se tornar um curso separado também, e estamos eu e a Jaque aí, juntas, together, ela mora em Nova Iorque, eu moro na Georgia, na cidade de Savannah, Estados Unidos, estou fazendo mestrado aqui em figurino para cinema, e tamo junto aí online! Beijo, tá pra ficar! Tchau, tchau! Tchau, tchau!